Oi meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje, pessoal, o dia está de sol, mas tem uma nuvem ali, querendo chover, mas acho que não vai chover não. E o sol está quente, quente, quente. Então, hoje, pessoal, vamos dar aqui um prato aqui na horta. Já plantei rúcula de novo. Vou tentar outra vez, já quatro vezes que eu tento plantar rúcula e os pintos cisca. Eles entram por aqui na brecha da tela, os pintinhos pequenos, aí entra aqui e faz um estrago, viu? Já plantei quatro vezes rúcula e eles ciscando. Aí agora plantei ali de novo. Vamos ver, né? Se agora eu tenho sorte de conseguir aí a rúcula vinda. E aqui, ó, tem o outro pé de rúcula, o outro canteiro de rúcula, plantado aqui, que eles ciscaram também, aí ficou alguns pés. Aí, de vez em quando eu tiro aí para fazer uma salada, eu tiro as folhas, né? Para estar fazendo uma salada. Aí também já ajeitei ali dois pés de alface, que eu samei as sementes, gente. Mas não sei o que que tem que não nasce. Aí dessa vez, eu samei, aí nasceu dois pés. Aí eu mudei para ali, para a bacia. Aí tá lá. Tá bonitinho. Aí já dei uma adubadinha neles hoje. E o marido tá ali limpando, né? Limpando a horta. Aí eu vou mostrar para vocês como que tá, né? Aqui. Algumas coisas que a gente plantou aqui, tá tendo, eu vou mostrar para vocês. E é isso aí, minha gente. Não esqueça, deixa aí aquele joinha para a laguna. Vocês que estão chegando, se inscreva aí no canal. Clica no joinha. Clica no botão de se inscrever. Gente, quando vocês clicar aí no joinha, vai aparecer um brilho assim. Aí vai aparecer um brilho. Quer ver? Clica aí no joinha. E clica aí no botão de se inscrever. Também vai aparecer, ó. Dá um brilhozinho para vocês. Testa aí. E aí? Já testou? Já se inscreveu? E é isso aí, minha gente. Bora lá que eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Olha, pessoal. Coento não tá dando aqui. Não sei o que que tá acontecendo, minha gente. Olha ali o canteirinho de rúcula que situou aí, né? Que eles deixaram alguns pés, né? Aí, de vez em quando, eu tiro, faço uma saladinha. E o que tá bonito também é minhas abrobinhas. Aqui tem um pé de quiabo, ó. Tá bonito. Isso aqui é um pé de pimenta. Que é mais pésinho de tomate. Esse aqui é o italianinho. Ó. Já tá botando, viu, gente? Aqui, já tá botando. É o italianinho esse. Tem aqui um pé de pepino. Que tá lindo. Olha. Aí ele tá enramado por aqui, ó. Tá todo florido. As pimentas, o olho de peixe. O que tá bonito também aqui é minhas abobrinhas. Já tá botando, viu, gente? Olha que coisa mais linda. Já tem duas abobrinhas aqui, ó. Olha ali, ó. Tem aquela dali. Cadê a outra? As duas. Ó. As duas abobrinhas. Tá lindo, viu, gente? Olha. Que coisa mais linda. Ai, gente. Eu sou teimosa. Ai, deixei esse pé de tomate aqui, ó. Tá botando. Vamos ver, né? Ó, gente. Tá bonitinho, ó. Ainda não deu a doença. Vamos ver, né? Eu sou teimosa. Eu sou teimosa mesmo, ó. Tá bonitinho. Vamos ver. Aí, a minha cebolinha aqui, ó. Já tá bom de renovar de novo. Porque elas já estão tudo cheias. Aí, eu vou tá arrancando elas e renovando. Os couve tá bonito, ó. Também. A gente come couve. É. A gente come bastante couve aqui. Aí, plantei mais cebolinha aqui, ó. Hoje, eu dei uma adubada nelas. Um adubo orgânico. E, plantei as rúculas aqui, ó. De novo, né? Vamos ver. Se vai dar. Aí, aqui tá, minha gente. Meus dois pezinhos de alface. Aí, eu plantei aqui na bacia. Pra ver se eles... Dão alguma coisa. Porque na terra não tá dando. E, olha que essa terra aqui tá bem adubada, viu? Tá bem estrumada. Ó, mais couve aqui, ó. Ó, aqui é couve. Plantei um pé de abóbora ali. Quer dizer, dois. O outro tá aqui. Bom dia, pessoal. Só que vai ter... Peraí. Só que vai ter que arrancar um, né, Paulo? É. Bom dia, pessoal. Isso aqui... Isso é a mesma daquela? É. Eu achando que era o pé de pepino. Esse daqui aí... Quando cresceu, era abóbora. Tem que arrancar. Tem que deixar só um. Arranca esse que tá feio. Deixa só o bonito. Aí, pessoal. Aqui é o seguinte. A gente cuida. Olha. Vocês veem o tanto de couve que a gente come. Olha pra aqui, gente. Chega a tá mole a churinha, ó. Uma maravilha. Um pouquinho. Porque não deve plantar muito. Né? Porque estraga. Então é só pro consumo de casa mesmo. O trabalho é meio... É... Meio doído, como dizia, a chora. Complicado. Mas vale a pena. As cebolinhas, como tão bonitas. Tu almoçou a abobrinha. Já botando. Uma maravilha também. Então é... É isso que eu falo. Se a gente não tiver... Trabalho. Se não lutar. Não tem vitória. Não há vitória sem luta. Então temos que correr atrás. Nós temos bastante coisa aqui, graças a Deus. É que ajuda muito. No consumo, né, pessoal. De casa. Principalmente a gente que mora no sítio assim que tem espaço. Quando nós está na cidade, nós reclamamos que não tem espaço. Eu mesmo reclamava direto. Porque não podia plantar nem um pé de coentro. Que não tinha espaço. Agora tem espaço. Temos coisa, graças a Deus. Nós temos bastante coisa aí pra trás. Pouco d'água aí, eu não sei. Vai secar. Porque já tá começando a botar os coqueiros. Também dá de graça, eu não dou. É baratinho. Porque o pessoal quer comprar um coco d'água aqui a 15 centavos, 20. Eu não vendo. Eu deixo secar e deixo se perder. Aí é o seguinte, pessoal. É desse jeito. Olha as coisinhas. Bonitinha. Se a gente quiser expandir mais, nós planta. Olha. Mais. Ah, é urubu. Pensei que era o gavião. Mas nós não vence, não. Entendeu? E é isso aí, meu povo. Aquele abraço, viu? E aí, Tarlão. Tarlão da casa. Um abraço pra você e sua esposa. Esqueci o nome da sua esposa. A Nalva. A Nalva. Quando quiserem aparecer aqui, tá aberto as portas, viu? Pode vir à vontade. É só marcar um final de semana. Não é só você como outras pessoas, viu? Quem quiser vir, tá aí aberto assim. A porta. Vamos. Vem aqui, vem. Abel. Aí, Guarujá. Aquele abraço. O Abel nunca mais assistiu, né, Paulo? É, eu tô achando que ele tá com problema no... Em mexer no celular dele. Eu acho que é novo, não sei. Ou é o chico que é novo. Uma coisa assim. Ele explicou pra mim, mas não entendi direito. Então, Abel, aquele abraço, meu amigão. Tudo de bom. Vocês todos, viu? Vocês todos os inscritos. Fiquem com Deus. E... Tudo de bom. Agradecendo a todos vocês, viu? Sem exceção. Inscrito ou não. Beleza? Deixa aquele likezinho aí. Tudo de bom. Para de falar, senão, meu filho. Pia pra ali, Paulo. As folhas do hortelão, como tá grande. Tá morta lá. Olha lá. Olha aqui, minha gente. Olha a porta lá. Tá lindo. Olha. É que a terra tá bem adubada aqui, ó. Só tem que botar uma vara pra amarrar. Aqui, ó. As pimentas de cheiro, ó. Já tá bom de colher. Eu vou colher também. E aqui é assim, minha gente. Ó. Tá vendo? Tem que tirar os olhos de couve, porque não pode deixar, gente, esses olhos aqui, ó. Nossa. A bomba tá puxando luz legal. Tem que tirar, que é pra ele botar mais. É, e tem que amarrar uma vara aqui, pegar uma vara daqueles lá atrás, amarrar aqui. Que é pra ele, no modo o vento não quebrar. Ó, que eu sempre tive vontade de ter pé de couve grande assim. E parece que dessa vida agora vai. Quem muda de café, ó. Olha pra aqui, ó. Se for tirar essas folhas pra comer, dá uma salada pra três, quatro pessoas. Eu vou tirar, eu vou colher. E dos outros? Ó, pra aqui cada folha mole, ó. Ó, e esses daqui, gente, a gente mudou um dia desse, viu? Tem nem um mês, né, Paulo? Tem não, tem não. Olha como tá bonito. Tem nem um mês. Não tem nem um mês e tá desse jeito, viu? Aqui, ó. Chega as trala doblando, ó. É couve-manteiga isso. Ó. Chega, é molinho, gente. Ó. Bem molinho. Vai canal que excesso. Ó, como tá lindo, ó. Os couve. E é isso, minha gente. Aqui é assim. Olha, nasceu outro pé de tomate aqui. Tá vendo como tá bonito? Vou botar uma vara aqui neles. Tem não. Tá de cinquenta. Pra ler. Deixa eu ver. Deixa eu procurar. Ó, uma muda de pé de sininho aqui que eu fiz. Já tá até florindo. Tenho que mudar ele daqui. Aqui eu tenho uma muda de pé de amora também que eu mudei pra cá. Aí eu vou mudar ele lá pra trás. E é isso, meu povo. Este foi o vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça aí de deixar o joinha pra Lagoana. Comenta aí no vídeo. Compartilhe. Desde já agradeço a todos vocês. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo.